Música Havia ali, bem atrás das montanhas Horizonte e mar de esperança Dava pra ver o Senhor assentado Me esperando com os braços abertos Eu era tão veloz Nada mais entre nós Um viver ao seu lado Realidade Vai, valeu a fé Eis o pastor Eis o mestre Eis o filho Agora o rei sob o tom exaltado O existir fez-me todo sentido É vida eterna, ser feliz para sempre Eu era tão veloz Nada mais entre nós Um viver ao seu lado Realidade Vai, valeu a fé Eis o pastor Eis o mestre Eis o filho Agora o rei sob o tom exaltado O existir fez-me todo sentido É vida eterna, ser feliz para sempre Amém 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 Amém